Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Botafogo e Macaé É isso aí galera, é a 11ª rodada do Campeonato Carioca Taça Guanambara 2021 Para fechar a primeira fase do Campeonato Carioca, aqui para frente teremos as semifinais do Campeonato Carioca e também a disputa da Taça Rio Vamos com a equipe do Botafogo, é isso aí galera, o Fogão que vem de derrota no clássico lançada para o Fluminense e o oitavo colocado com 12 pontos Encarando a equipe do Macaé que é a 12ª colocada com 1 ponto Macaé que vem de derrota 4x2 para o Madureira e infelizmente está rebaixado a 2ª divisão do Campeonato Carioca Vence apenas 1 ponto em 10 jogos, foram 1 empate e 9 derrotas É o Botafogo que está aí brigando para garantir a sua vaga na Taça Rio, lembrando que teremos todos os jogos da Taça Rio por aqui É isso aí pessoal, e o Botafogo já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deem seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos do Campeonato Carioca continuem filmes fortes aqui no canal Lembrando que teremos vários jogos do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, olha o perigo E afirma em Matheus Frizo, faz o corte, fica para Matheus Nascimento Galera, mais um recadinho também para vocês, lembrando aí que temos nossa Master Liga com o Botafogo aqui no canal É isso mesmo, estamos com o Botafogo, iniciando aí a temporada Na Série B, vendemos vários jogadores, contratamos outros, está muito maneiro aí a nossa Master Liga, confere por aqui Vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards aqui em cima, beleza? Falta para a equipe do Botafogo, vem Matheus Nascimento Tocou para David Araújo, ele protege, segura, abre na direita, Kevin, recebeu, tentou tapar o ladrinho na área Corta a zaga do Madureira Opa, corta a zaga do Macaé Aí o lateral cobrado, David Araújo Tocou para Luiz Otávio, pode ser o grande lance, Juan dominou, vai bater para o gol Desvia no meio do caminho, Navarro fez o cruzamento, tira a zaga A bola vai sobrar ali pela Matheus Frizo, aí ele pisa na bola Deu um tapa na meia, Matheus Nascimento, pode ser um grande lance Olha o Botafogo chegando, dominou, segurou, girou, Matheus Nascimento, espalvo, goleiro Grande defesa Olha o lance, cruzamento na medida, tira a zaga Tenta sair jogando o Macaé, o Botafogo pressiona em cima, Juan, toca para Luiz Otávio Dividiu, brigou, os dois jogadores ficam ali no chão, a arbitragem manda seguir o lance Matheus Nascimento, recebe, devolve na frente Procura espaço o Botafogo, pisa na bola, segura, devolve atrás Matheus Nascimento está com ela, tocou, bela bola para Juan, batida, salvo, goleiro que criou o gol Gol Do Botafogo Para abrir o placar por aqui, valeu a insistência, valeu aí A perseverança do Rafael Navarro Para fazer o gol menos por aqui Aí a jogada que aconteceu aqui pela direita Bateu no cimento, tocou para o Juan Ele bateu, o goleirão salvou E aí o zagueirão chutou em cima do Rafael Navarro Que conseguiu ali empurrar para o fundo do gol É, Rafael Navarro que vai ser um dos destaques do Botafogo Durante a temporada Matheus Babi acabou sendo transferido para o Atlético Paranaense É isso aí galera, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Botafogo 1 Macaé 0 É o Fogão saindo na frente Querendo aí garantir sua vaga na Taça Rio Também para sair uma preparação para o início Do campeonato brasileiro da Série B Brasileirão da Série B que tem início no finalzinho de maio No final de semana ali do dia 30, 31 de maio Valeu o Juan avançando, pode ser um grande lance Tocou para Navarro, tem Nascimento pedindo Bela bola para ele Não conseguiu escapar da marcação Eduardo faz o lançamento buscando o Lopeu David lá em cima David Araújo, toca para Nascimento Vem avançando a equipe do Botafogo Navarro, belo lance Quem sabe agora Trabalhar o segundo gol Para fora Grande chance do Botafogo Aí a troca de passes Escapou bem para ali o Juan Mas na hora de fazer o gol Pegou mal na bola Jonathan, sai jogando aqui com o Patrick Pressiona em cima Jonathan, faz o lançamento Dá dividida, sobrou David Souza Luiz Otávio Deu o giro Vem avançando bem o Botafogo Navarro, dominou, segurou Tem toda evolução Vem trabalhando no Botafogo Matheus Nascimento Kevin Fez o cruzamento na medida Nas mãos do goleirão Jonathan Ele estoura lá para frente Buscando Buscando o Lopeu O Macaé vem trabalhando Eduardo segurou Tocou para Ricardo Aí na troca de passes Pintou um, dois Estava ligado para ali o Diego Loureiro Primeiro goleirão do Botafogo Faz o lançamento E a arbitragem aponta a final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Botafogo 1 Macaé 0 É isso aí galera E o Macaé já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando São os últimos 45 minutos Do Macaé aqui no Campeonato Carioca Felizmente aí Não conseguiu Encaixar Em um bom Um bom futebol Teve aí Resultados Bem negativos Mas é aquela hora De você sentar Ver o que errou E se planejar melhor Para as próximas temporadas Eduardo Dominou Avançou bem Bateu de longe Segura Diego Loureiro Tem um goleirão do Botafogo Botafogo também Que ganha um momento De instabilidade Acabou aí sendo eliminado No Campeonato Carioca Porque não vai a semifinal Eliminado também Na Copa do Brasil Para a equipe do ABC E foca aí Todas as suas energias Na disputa da Série B Do Campeonato Brasileiro Que vai ser uma das mais difíceis De todos os tempos Por conta aí De vários times Fortes Como Cruzeiro Vasco da Gama Coritiba Goiás E parte para cima A equipe do Macaé Rosales Dominou Segurou Abriu na direita Para Kaique Entrou ali Limpar a marcação De Bahandegui Melhor para a equipe Do Macaé Tem lateral aqui Para a direita Kaique Ele dominou Segurou Não conseguiu Fazer o cruzamento Melhor para a equipe Do Botafogo Nascimento Toca para Navarro Olha a escapada Do Juan Pode ser um grande lance Quem sabe agora Para fazer Para fazer Olha o cruzamento Tira a zaga Vai tentar sobrar ali Com o Eduardo Se esforce O jogador do Macaé Marquinho Ele domina Segura Vem avançando Pode ser um grande lance Tentou trabalhar essa bola Dividiu Vem avançando bem o Macaé Pode ser um grande lance Corta a zaga Já estamos com 71 minutos Por enquanto Aí pintando Alteração no Botafogo Saiu o Juan E entra o Lucas Barros Por enquanto Um a zero para o Fogão Gol de Rafael Navarro O Macaé Partiu para cima Lopeu Dominou Segurou Chegou ali Matheus Nascimento Acabou cometendo a falta Vitragem deu vantagem Vem trabalhando a equipe Do Macaé Marquinho Segurou Dividiu com dois Continua com a posse de bola Marquinho Toca para Eduardo Vem trabalhando a equipe do Macaé Vamos fazer essa chegada Lopeu Dominou Segurou Recebeu um tranco Acabou perdendo a bola por ali Tem um contra-ataque O Botafogo Olha o Lucas Barros Acabou de entrar Chega a fim por aqui A cobertura do Macaé Tenta recuperar essa bola O Botafogo vem avançando A devolução Belo lance Sai o goleirão Salve o goleiro Grande defesa Grande defesa do goleirão Do Macaé Botafogo deve tudo aí Para fechar O placar por aqui Grande defesa É escanteio Escanteio aqui Pela esquerda Vem Matheus Nascimento Na cobrança Mandou lá dentro Na medida A bola vai sobrar Para Randegui Ele domina Toca para Matheus Nascimento Vem avançando A equipe Do Botafogo Para o segundo Explode em cima Na marcação O Macaé Tenta o gol de empate Não conseguiu a sequência Frizo Tocou Para o Lucas Barros Olha o tapa Na frente Navarro Não conseguiu aproveitar É mais uma alteração Entrando Gustavo Cascardo No lugar de Kevin O tempo vai passando Já estamos aí Com oitenta e nove minutos Pode ser o último lance Do Macaé No Campeonato Carioca 2021 Tapa na frente Antônio Guilherme Domina Abriu na direita Marquinho Ele dominou Segurou Tem a movimentação Tentou o cruzamento Nas mãos De Diego Loureiro Ele estoura Lá para frente E final É isso galera Final de partida Botafogo 1 Macaé 0 E é isso galera Fim de papo Por aqui Grande vitória Do Botafogo Garantirem a sua vaga Na Taça Rio 2021 Lembrando que teremos Todos os jogos Tanto das semifinais Do Campeonato Carioca Quanto da Taça Rio Beleza Então é isso Um forte abraço Fique ligado por aqui Lembrando que temos aí Nossa Master Liga Com o Botafogo Aqui no canal Tamo junto Até mais Canal Rodrigo Ele está aqui O melhor time É o seu Tchau